risco da atividade. Ou seja, existe aí o medo do discricionarismo, da discricionariedade do juiz, da insegurança jurídica. E eu concordo com vocês. Então, qual que é a melhor saída para evitar essa discricionariedade? É que os magistrados, eles tenham critérios objetivos para informá-los quando há um risco da atividade, ou quando não há esse risco exacerbado da atividade. Isso, para quem está notando, é uma tendência contemporânea que se chama accountability. O que quer dizer accountability? É a necessidade de se criar parâmetros para que os magistrados possam julgar. É a necessidade de que existam padrões prévios para que o magistrado possa, a partir desses critérios empíricos, decidir com maior segurança, para que haja maior estabilidade nas decisões. Então, pessoal que está me acompanhando, eu quis dizer nesses primeiros dez minutos que uma tendência muito forte da responsabilidade civil contemporânea é a sua objetivação. Qual seria uma segunda tendência claríssima da responsabilidade civil contemporânea? A segunda tendência é o da proliferação de danos, é o da proliferação de danos. Antes de falar da proliferação de danos, eu acho que é interessante colocar vocês uma novela de três capítulos. É interessante mesmo, é uma novela de três capítulos. Por que isso? Porque quando se falava em dano moral até 1988, dano moral era uma expressão desconhecida, era praticamente uma impossibilidade jurídica. Só quando veio a Constituição de 1988 é que se passou a admitir, na Constituição, artigo 5º, inciso 5 e 10, a existência dessa figura do dano moral. Então, o primeiro capítulo da minha novela sobre proliferação de danos é qual é o conceito de dano moral? Nós já passamos por três conceitos de dano moral desde 1988. O primeiro, dano moral seria a dor, a mágoa, o sofrimento que a vítima sofre, que a vítima, ela se sujeita em razão de um dano. Esse conceito pode ser aceito por muitos de vocês, mas hoje ele é recusado praticamente por toda a doutrina. Por quê? Porque dor, mágoa, depressão, isso não é dano moral. São eventuais consequências de um dano moral. Eventuais. Porque muita gente sofre dano moral e não tem dor, não tem mágoa e não tem depressão. Vocês concordam comigo se uma mulher em estado comatoso é estuprada por um enfermeiro de um hospital, ela não sofreu dano moral? Claro que ela sofreu. Mas ela exprimiu dor, mágo? Não. Uma criança de três anos que é espancada, ela não sofreu dano moral? Claro que sofreu. Mas ela consegue, de alguma maneira, externar esses sentimentos? Não. Mas o dano moral existiu da mesma maneira. E, em sentido inverso, muita gente faz um escândalo enorme, é internada em clínica psiquiátrica, toma remédio e não sofreu dano moral nenhum. Então, esse conceito subjetivo de dano moral, ele tem que ser extirpado. Qual seria o segundo conceito que a doutrina trabalha é como de dano moral? Dano moral como lesão à dignidade da pessoa humana. Esse conceito, ainda hoje, encanta muitos de vocês. Muitos de vocês acham esse conceito relevante. Eu quero expressar o meu desacordo com isso. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é o princípio fonte do ordenamento jurídico. É um conceito muito nobre. É um conceito extremamente aberto e vago. Então, quando o juiz diz numa sentença, olha, o sujeito sofreu dano moral porque houve uma dignidade, esse magistrado, ele não está fundamentando essa decisão. Porque a dignidade é uma fórmula tão aberta que vira uma espécie de poção mágica, vira uma figura de retórica que aceita qualquer coisa. Por isso, é melhor utilizar a dignidade apenas em situações limítrofes, quando nós não temos um outro princípio que é capaz de fundamentar uma determinada situação. Então, vocês me perguntam, Nelson, se o dano moral não é a dor, nem a mágoa, nem é a violação à dignidade, qual seria um conceito apropriado para o dano moral? O dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. O que eu quero dizer isso como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela? Eu quero dizer que a ideia do dano moral é que um juiz, ele só pode fundamentar uma decisão de dano moral fazendo uma ponderação de bens entre a situação do lesante e a situação do lesado. Ou seja, o magistrado, ele tem que fazer um balanceamento entre as razões do ofensor e as razões do ofendido, porque só assim, dentro daquele contexto específico, o juiz pode entender se aquele dano foi um dano justificado, ou seja, se o ofensor ele poderia justificar aquela conduta, ou se aquele dano foi um dano injustificado. Em suma, lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela é o único conceito de dano moral que eu entendo como defensável, porque ele permite que cada sentença possa ser justificada, a parte possa recorrer da decisão, porque aquela sentença se baseou em critérios objetivos. Agora, por que eu quis dizer isso? vocês vão até achar estranho, porque conceituar dano moral é apenas o primeiro capítulo de uma novela. É apenas o primeiro capítulo, porque o problema hoje em dia, em 2020, é que há uma proliferação de danos. E como há uma proliferação de danos, para quem está anotando, eu já não posso mais falar que dano moral é sinônimo de dano extra-patrimonial. Até pouco tempo atrás, se dizia que dano moral e dano extra-patrimonial eram exatamente expressões sinônimas, até porque a Constituição e o Código Civil só usam a terminologia dano moral. A terminologia dano extra-patrimonial, ela não é positivada. Mas eu, Nelson, nos últimos tempos, atualizando as minhas obras, eu me convenci, e eu quero que vocês prestem muita atenção, que hoje existe uma tipologia do dano extra-patrimonial. Como assim uma tipologia? O dano extra-patrimonial, ele é um gênero, um gênero. E esse gênero dano extra-patrimonial, ele se divide em espécies. Quais seriam as espécies do gênero dano extra-patrimonial? Seriam dano moral, dano estético, dano à imagem e dano existencial. É como se o dano extra-patrimonial fosse um pai que tivesse quatro filhos. O dano à imagem, o dano estético, o dano moral e o dano existencial. Eu vou explicar a evolução de cada um deles e deixarei o dano moral para o final. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu criei essa tipologia justamente diante de um cenário de fragmentação do dano, onde então nós precisamos criar uma certa lógica para que o estudante do direito, o advogado, ele não se perca. Ele tem uma compreensão básica do fenômeno do dano extra-patrimonial. Então, começando pelo dano estético. Prezadas e prezados. O dano estético evoluiu demais desde a Constituição de 1988. Vocês acreditam que, até alguns anos atrás, a doutrina entendia que o dano estético era sinônimo de enfeamento? Enfeamento. Tipo assim, uma moça bonita era uma modelo e aí ela teve uma cicatriz no rosto. Essa cicatriz no rosto era um enfeamento, era um dano estético. Pelo amor de Deus, esse conceito é extremamente reducionista. Por quê? Porque nós evoluímos. Evoluímos em duas fases. Primeiro, um leading case do STJ, que é o caso Lars Grael. O que aconteceu com Lars Grael? Lars Grael é um velejador olímpico, esse caso é real. Ele estava velejando no Rio de Janeiro, quando um bêbado, bêbado, com uma lancha enorme, passou por cima da lancha do Lars Grael e ele teve a perna decepada. O STJ, pela primeira vez, ele entendeu que o Lars Grael tinha direito a três indenizações. Uma, pelo dano patrimonial. Evidente. Danos emergentes, todas as perdas econômicas que ele sofreu, lucros cessantes, todos aqueles ganhos que ele deixou de alferir na sua carreira. Isso é o dano patrimonial. Mas, para além do dano patrimonial, ele tinha direito a duas outras reparações. Primeira, pelo dano moral. Qual foi o dano moral? O dano psíquico. Porque qualquer pessoa que perde uma perna, é claro que sofre um dano psíquico. É evidente. Mas, para além do dano moral, que é o dano psíquico, o STJ fixou um dano estético. O que é o dano estético? Era a transformação morfológica decorrente daquela lesão. Ou seja, a alteração anatômica em si já seria um dano autônomo. É o dano estético. E eu quero dizer a vocês que, hoje, em 2020, nós já estamos num terceiro momento do dano estético. Qual seja? O dano estético, hoje, já está sendo compreendido, muito positivamente, como um dano à saúde. Por que como um dano à saúde? Porque, se por acaso, uma pessoa sofre uma lesão e ela perde um baço. Ou ela fica surda. Perder um baço ou ficar surda não é uma transformação corporal. Não é uma alteração fisionômica externa. Mas é um desequilíbrio nas funções corporais. Esse desequilíbrio corporal, por si só, já é um dano estético. Então, um dano estético, cada vez mais, sempre entendido como um dano à saúde. Muito interessante, como um dano biológico. Prezadas e prezados. Superado o dano estético, qual que é a segunda espécie do dano extra-patrimonial? É o dano à imagem. O dano à imagem, para mim, o leading case, o precedente mais valioso para vocês entenderem o dano à imagem como um dano extra-patrimonial autônomo, é o caso Maite Proença. Maite Proença, em 2000, ela posou nua para a Playboy. E ela, claro, fez um contrato de sessão de direitos de imagem para a Playboy. Mas o que Maite Proença descobriu? Que, alguns meses depois, alguns jornais... Sabe aqueles jornais de quinta categoria, de 20 centavos, 50 centavos, por aí? Eles estavam publicando as fotos da Maite Proença. Ela ficou indignada e ajuizou uma demanda, pleiteando a indenização. Sabe o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu? Que Maite Proença não tinha direito a nada. Por que ela não tinha direito a nada? Porque, como ela era uma mulher linda, esplendorosa, a foto dela sendo vista em qualquer lugar, isso era uma alegria para ela. Isso era um motivo de júbila. Ela devia ficar feliz. E eu vou agora colocar, entre aspas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que, se ela fosse uma mulher gorda, velha, cheia de estrias, aí ela sofreria um dano. Qual foi o grande erro do TJ do Rio, que foi corrigido pelo STJ? É que a Maite Proença, ela não estava pleiteando um dano moral. Ela estava pleiteando um dano à imagem. O que é o dano à imagem? O dano à imagem é o dano autônomo. O dano à imagem se dá quando alguém utiliza a sua imagem sem o seu consentimento. Simplesmente quando alguém reproduz a sua imagem sem que haja uma prévia sessão desse bem da personalidade, independente de qualquer outra consequência. E isso ficou claro posteriormente na súmula 403 do STJ. Então, vamos supor que alguém tira uma foto de uma moça, de uma mulher, nua, sem que ela saiba. O que eu quero dizer? E publica essa foto. Aí sim pode haver um dano à imagem, mas um dano moral. O dano à imagem porque não houve o consentimento, e o dano moral porque houve uma violação à sua intimidade. Essa violação à intimidade deu asa ao dano moral, mas ele é completamente independente do dano à imagem em si. Então, há a possibilidade de cumulação, mas em cada caso nós temos que verificar. E agora eu quero convidar vocês a conhecerem o filho mais novo da família. Qual que é o caçula da família do dano extra-patrimonial? É o dano existencial. Eu tinha muitas dificuldades em aceitar o dano existencial como dano autônomo. Eu achava que o dano existencial estava bem como um sinônimo de dano moral. Mas eu realmente fui convencido, até mesmo porque com a reforma da lei trabalhista, com a reforma da CLT, que aconteceu há dois anos atrás, o dano existencial hoje é algo que está positivado no ordenamento jurídico. Quando é que acontece o dano existencial? O dano existencial acontece quando há uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa, eu quero dizer que ela não sofreu um dano extra-patrimonial qualquer. Não. Foi um dano com permanência. Foi um dano com irreversibilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês, na seara trabalhista, para ficar fácil. Imagina que tem um operário que trabalha com cabos telefônicos. Ele está lá, numa altura de três metros, fazendo um serviço, e ele cai e fica tetraplégico. A partir desse momento da tetraplegia, esse sujeito já não pode mais, sozinho, praticar aquelas atividades do dia a dia. Ele precisa de ajuda para se trocar, para fazer suas necessidades, para se alimentar. Ou seja, ele não sofreu um simples dano moral. Ele sofreu um dano que alterou o seu modus vivendi, que alterou a sua trajetória de vida. É um dano com permanência. Em outras palavras, se um sujeito é atropelado e quebra a perna, isso é um dano moral. Por que isso é um dano moral? Porque as consequências danosas, elas se exauriram ao tempo do evento lesivo. Ali, no momento da lesão, as consequências danosas se exaurem. No dano existencial, não. No dano existencial, as consequências danosas, elas se renovam dia a dia. Aquele dano, ele se pereniza. Aquele dano, ele permanece ao longo do tempo. O que eu quero dizer? É muito importante fazer essa distinção entre o dano moral e o dano existencial, porque eles são quantitativamente diversos. Quantitativamente diversos, porque uma vítima de um dano existencial, quando ela narra ao juiz, na inicial, que ela não foi vítima de um dano moral, mas sim vítima de um dano existencial, e tem que ficar provado que esse não é um dano moral, mas é um dano com permanência, um dano com irreversibilidade, uma coisa é fatal na sentença. O quântum do dano existencial é muito maior que o do dano moral. O quântum é maior justamente porque a situação de uma vítima de um dano existencial se altera de uma forma muito mais drástica do que a vítima de um dano moral. Então, é importante criar essa autonomia. E eu vou além. Esse é um ponto de vista meu. Um dano moral, uma pretensão de dano moral, ela prescreve em três anos a contar do fato. Isso está lá no Código Civil. Mas eu, Nelson, tenho para mim que o dano existencial é imprescritível. Por que ele é imprescritível? Porque essa lesão, ela se renova diariamente. Ou seja, aquele dano, ele não se exauriu no momento do ato ilícito. Ele se renova porque as suas consequências, elas se estabilizam ao longo do tempo. É por isso, então, que é claro que isso é algo a se amadurecer, mas essa é mais uma consequência no plano eficacial que justifica a autonomia do dano existencial. Então, percebam, para quem está meio perdido, o dano extra-patrimonial é um gênero que se divide em dano estético, dano à imagem, dano existencial e o dano moral. Antes de falar sobre o dano moral, porque vocês pensam, então, o que sobrou para o dano moral? Eu quero dizer que a necessidade hoje de clareza no direito civil é tão importante e nós hoje estamos diante de uma proliferação de danos tão clara que o dano existencial, ele se divide também em espécies. Deixa eu fazer uma analogia. É como se o dano extra-patrimonial fosse um avô e agora ele já tem dois netos. Por que dois netos? Porque o dano existencial, a meu ver, ele tem duas espécies. E essas duas espécies de dano existencial auxiliam vocês a entenderem o que é o dano existencial. Qual é a primeira espécie de dano existencial? É o dano ao projeto de vida. O que é o dano ao projeto de vida? São situações em que, claramente, o dano, ele frustrou opções de vida que eram claras. Ou seja, a pessoa tinha uma trajetória de vida, ela estava se encaminhando em direção à consecução desses fins e esse dano, claramente, ele freou essa trajetória de vida. Esse é o dano ao projeto de vida. Talvez o exemplo mais eloquente se dá em Minas Gerais no fenômeno da desterritorialização consequente a um dos desastres da Vale do Rio Doce. Ou seja, o que aconteceu? Um sujeito morava num município chamado Bento Rodrigues, aquela lama toda veio de uma hora para outra e cobriu a cidade dele. Ele sobreviveu milagrosamente, mas o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Toda a história de vida foi fustigada em um só golpe. Ele tem que recomeçar a vida dele em um outro local, a partir de outros parâmetros. Ele tem que dar um restarte na vida dele. Isso é um dano ao projeto de vida. Memórias apagadas, potencialidades futuras reescritas, a pessoa tem que se reinventar. Então, esse fenômeno da desterritorialização claramente é um exemplo de um dano ao projeto de vida, que é uma espécie de dano existencial. Agora, vocês só vão ter uma visão mais ampla quando eu explicar a outra espécie de dano existencial. Qual que é a outra espécie? É o dano à vida em relação. A melhor forma de diferenciar o dano ao projeto de vida do dano à vida em relação é usando um anglicismo. O dano ao projeto de vida é o myself, é a primeira pessoa do singular. O dano à vida em relação é a primeira pessoa do plural, é o ourselves. Por que isso? Pensem na alienação parental. Uma mãe que, depois da separação, ela cria no filho falsas memórias. O fato dessa mãe praticar alienação parental já é um ato ilícito em si. Já é um dano moral, evidentemente. Agora, imaginem que ao longo dos anos essa mãe reproduz esse comportamento. Por muito tempo. É claro que, ao passar dos anos, nós já não teremos apenas uma alienação parental, e sim uma síndrome de alienação parental. Por que uma síndrome de alienação parental? Porque o que aconteceu aí não foi simplesmente um dano moral, um dano psíquico. Foi um dano à vida em relação. Porque, de alguma forma, essa genitora inviabilizou por completo a relação entre o genitor alienado e aquele filho. Ou seja, houve um corte absoluto de uma possibilidade de um projeto parental. É claro que isso é um dano à vida em relação. Isso é muito mais sério que um simples dano moral episódico. Então, o que, para mim, é muito importante? Que vocês entendam que, a partir do dano ao projeto de vida e o dano à vida em relação, talvez vocês tenham uma visão macro do que é o dano existencial. E só para terminar, então, o que seria o dano moral hoje? Por exclusão, entendo que o dano moral é uma espécie de dano extra-patrimonial que não é um dano estético, que não é um dano à imagem, que não é um dano existencial. O dano moral, ele se reserva àquelas situações de uma ofensa à honra, uma ofensa à intimidade, uma ofensa à integridade psicofísica, uma ofensa à liberdade. Senhoras e senhores, eu não estou querendo ser arbitrário de jeito nenhum. Essa minha classificação é para hoje, é para o estado da arte. Daqui a cinco anos, eu vou voltar aqui com o professor César Fius e falar, olha, mudou. Eu acho que, nesse momento, talvez nós precisamos de uma rearrumação. Mas já não dá mais para viver com aquela história de que a cláusula geral do dano moral do artigo 186 cabe tudo. Não. Como ela é uma cláusula aberta e imprecisa, há uma necessidade da doutrina municiar o judiciário com alguns critérios objetivos que possam dar o mínimo de segurança nessa nau da insensatez. Então, eu queria dizer que, ao longo da minha explanação, já são 19 e 35, qual foi a primeira tendência que eu coloquei da responsabilidade civil? A objetivação. Qual foi a segunda tendência? A proliferação de danos. E, de agora até o final, eu gostaria de entrar com uma terceira e última tendência. Qual que é a terceira e última tendência? A multifuncionalização da responsabilidade civil. E eu acho isso de extrema importância num debate que realmente se diga contemporâneo dessa matéria. Por quê? Porque, até hoje, boa parte da doutrina brasileira entende que a responsabilidade civil só tem uma única função. Qual seja? Compensação de danos. Que a única finalidade da responsabilidade civil é olhar para a vítima e falar coitada da vítima. Eu, como juiz, tenho que repor à vítima a situação anterior ao dano. Eu tenho que seguir o princípio da reparação integral e restituir a vítima ao estágio anterior ao dano que ela sofreu. Eu quero dizer que essa é uma visão monofuncional da responsabilidade civil e não é algo que acontece só no Brasil. Isso acontece em outros sistemas jurídicos. Chama-se isso de compensation culture, uma cultura da responsabilidade civil baseada unicamente na ideia de compensação. E eu tenho muitas críticas a isso. Por que eu tenho muitas críticas? Primeiro, porque isso é uma ficção. restituir à vítima a situação anterior ao ilícito é uma ficção. É como se alguém pensasse que Nelson pode prejudicar um de vocês, que basta que eu pague que está tudo resolvido. Ou seja, que nós restauramos a normalidade dentro da responsabilidade civil. E não é isso. E por que não é isso? Eu vou contar para vocês algumas verdades que são tristes sob o ponto de vista empírico. Nove entre cada dez pessoas que sofrem um dano, nove entre cada dez, não recebem qualquer indenização. Ou seja, dez pessoas sofrem o mesmo dano e nove não são indenizadas. E por que isso? Porque em muitos casos é difícil descobrir a autoria. Em muitos casos, o nexo causal é uma prova extremamente incômoda, idem à culpa. Em muitos casos, o ofensor não tem a menor condição econômica de fazer frente ao dano que ele causou. Segundo, aquela única pessoa entre os dez que consegue uma indenização, muitas vezes, essa indenização, ela é tardia. E essa indenização, quando ela vem, não tem nenhum significado para a vítima. Principalmente, quando se tratam de danos extra-patrimoniais. Porque em matéria de danos extra-patrimoniais, nenhuma indenização traduz a lesão ao interesse existencial. Em matéria de danos extra-patrimoniais, muito mais interessante para a vítima, sabe o que é? É um direito de resposta, é uma retificação de dados, é um apagamento de um dado pessoal indevido, é um simples pedido de desculpas, é uma tutela específica. E, por último, só para desapontar vocês ainda mais, mesmo quando a vítima é obrigada a indenizar, na maior parte dos casos, isso não sai do patrimônio dela. Na maior parte dos casos dela, quem paga é um segurador. Seja o seguro facultativo, seja o seguro obrigatório. Ou seja, a responsabilidade civil, hoje, ela não tem nenhuma eficácia preventiva, dissuasória ou punitiva. Ou seja, essa perspectiva da responsabilidade civil como função compensatória, a meu ver, ela é empobrecedora. Então, o que eu posso oferecer a vocês em troca? Eu acho que é hora de abrir os horizontes e pensar responsabilidade civil é muito mais que contenção de danos. Responsabilidade civil é contenção de danos, mas ela é contenção de comportamentos. Contenção de comportamentos anti-jurídicos. E como é que é possível conter comportamentos anti-jurídicos? De três formas. Prevenindo ilícitos, punindo ilícitos e restituindo lucros ilícitos. Então, rapidamente, eu queria falar de cada uma dessas três funções da responsabilidade civil. A função preventiva, a função punitiva e a função restitutória de lucros ilícitos. Quanto à função preventiva, eu acho que hoje ela é a base da responsabilidade civil contemporânea. Porque a ideia maior hoje não é proteger direitos fundamentais, proteger direitos da personalidade, e é claro que o sistema ele vai atuar de forma muito mais efetiva se um magistrado, ele, em cada caso concreto, ao invés de reparar o dano que já aconteceu, ele possa inibir o ato ilícito. A tutela inibitória do ato ilícito, é claro que, sob o ponto de vista da efetividade, ela atua, porque à medida em que um comportamento antijurídico é neutralizado, nós sequer discutimos o dano, nós sequer discutimos uma culpa. E eu vou além. Quando se pensa hoje em uma função preventiva, eu estou discutindo aqui com vocês uma função preventiva lato-senso. O que quer dizer uma função preventiva lato-senso? Que ela possa abranger a ideia de precaução. Isso já é mais amplo. Existe um autor alemão que eu recomendo muito a vocês, que se chama Hans Jonas, e ele fala do princípio da responsabilidade. Quando ele fala do princípio da responsabilidade, ele fala da confusão que se faz entre o medo e o risco. Qual que é a confusão? Medo é um sentimento subjetivo que todos nós temos. Nossa, o que vai acontecer com a pandemia? Nossa, o que vai acontecer quando a inteligência artificial ela se sobreporra ao homem? O medo ele é sempre infundado. O medo ele é sempre incontrolável. O que Hans Jonas propõe é um verdadeiro princípio da precaução ele não se baseia no medo, ele se baseia no risco. Por quê? Porque o risco é real. Nós temos que aceitar os riscos, mas o mais importante, nós temos que gerir os riscos. E como é que se faz essa gestão de riscos? O que que hoje o jurista no direito civil ele tem que fazer é avaliar objetivamente quais são esses riscos. A lei geral de proteção de dados, que eu tô doido pra que ela entre em vigor. Por que que ela é muito importante? Porque é uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Quais são os casos onde existem riscos verdadeiros? Quais são os casos onde não existem riscos? Então é muito importante que a função preventiva ela seja realmente baseada em um critério procedimental. Então é muito importante hoje falar em função preventiva. Segundo, função punitiva. A função punitiva hoje, eu vou falar rapidamente a respeito desse tema, ela é algo que pra todos vocês está no imaginário da common law quando se fala em punitive damages. Por quê? Porque no Brasil não existe uma sanção punitiva genérica na responsabilidade civil. Não existe uma função punitiva regulamentada no Código Civil. Mas é algo que deveria existir. Por que que é algo que deveria existir? Porque, olhem pra mim com muito cuidado, quando um juiz ele fixa uma reparação de danos, ele só olha para a vítima. ele pergunta e diz qual foi o dano que essa vítima sofreu? Como ela era antes do dano? E o que aconteceu com ela depois do dano? É um olhar unilateral para a vítima. Só que o que eu proponho é que o juiz de vez em quando ele tem que olhar para o ofensor. Por que que ele tem que olhar para o ofensor? Porque em certas situações é muito importante avaliar a graduação da culpa do ofensor. O fato dele ter reiterado aquele ilícito, a capacidade econômica daquele ofensor. Deixa eu dar um exemplo muito rápido. imagina um rapaz simplesmente, simplesmente irresponsável que participa de um racha de veículos. E nesse racha ele atropela um transeunte. É claro que seria um exemplo evidente de aplicação no Brasil de uma sanção punitiva se houvesse essa sanção punitiva. Por quê? Porque nesse caso do racha, além da condenação pela reparação do dano da vítima, o ideal é que houvesse uma segunda condenação. Uma segunda condenação autônoma onde o juiz diz, olha, além do dano sofrido pela vítima, você, em razão da grave conduta demeritória, em razão da culpa extremamente relevante, do desprezo pela sorte da vítima, pelo fato desse ilícito ele ser reiterado e da sua capacidade econômica, há necessidade de uma condenação autônoma para que esse ofensor ele se sinta desestimulado a reincidir. Não só ele, ele e outras pessoas que possam praticar comportamentos antijurídicos semelhantes. Em suma, a ideia da função punitiva tem que estar no nosso radar, mesmo que hoje ela não esteja positivada no Código Civil. E por último, algo que eu defendo é uma chamada função restitutória da responsabilidade civil. O que é isso? Pensem comigo, atualmente não é apenas o risco de sofrer danos que se intensificam nas sociedades contemporâneas. O que se intensifica claramente são os chamados ilícitos lucrativos. O que são os ilícitos lucrativos? são aqueles ilícitos que o ofensor pratica com uma calculadora na mão. Por que ele tem uma calculadora na mão? Porque ele faz um cálculo prévio. Qual que é o cálculo? Se amanhã eu causar um dano ao fulano, o juiz só vai me condenar a 10. Mas está ótimo eu ser condenado a 10. Por que está ótimo? Porque amanhã eu posso obter um lucro de 50. E se eu obtenho um lucro de 50, vale a pena ofender situações subjetivas de outras pessoas. Eu vou dar quatro exemplos com base na nossa realidade de ilícitos lucrativos. Primeiro, direitos da personalidade. Toda hora tem gente utilizando a sua imagem, a sua intimidade para obter lucros. Por quê? Porque ele sabe que se amanhã você ajuizar uma demanda por danos, os danos que ele pagará serão muito inferiores aos ganhos que ele obteve explorando os seus direitos da personalidade. Segundo caso, direitos de propriedade. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes pessoas ganham rios de dinheiro violando as suas patentes, direitos autorais, segredos industriais, software, e hoje na sociedade tecnológica, explorando os seus dados pessoais. Ou seja, lucros enormes obtidos e eventualmente pagando pequenas indenizações. Terceiro caso, direitos individuais homogêneos. Vocês já repararam que de vez em quando vocês pagam 20 centavos a mais na conta telefônica? Aí vocês falam, ah, deixa pra lá, isso não faz diferença? Pois é, isso nos Estados Unidos se chama trifling damages. Por quê? Porque os danos são desprezíveis na perspectiva individual, mas no conjunto da obra, os lucros que o agente econômico obteve foram astronômicos, porque 20 centavos de 10 milhões de pessoas, isso é uma festa, ou seja, é uma situação claramente onde o ilícito ele é lucrativo. E por último, nos danos meta-individuais. Vamos voltar à Vale do Rio Doce. Vocês já se perguntaram por que a Vale ela continuou a realizar a sua atividade de extração de minérios com os mesmos equipamentos, mesmo depois do primeiro acidente? Porque, num cálculo custo-benefício, valia a pena continuar com aquela atividade lucrativa, mesmo correndo riscos de uma segunda tragédia. ou seja, eu estou resumindo a vocês como esses ilícitos lucrativos, eles fazem parte do dia a dia. E qual que é a minha sugestão? A minha sugestão perante ilícitos lucrativos é aplicar no Brasil a tutela restitutora. O que é a tutela restitutora? Não é o juiz condenar o ofensor ao dano material X ou Y é o juiz condenar o ofensor à restituição dos núcleos ilícitos. Isso, na experiência anglo-saxônica, se chama disgordment. O que quer dizer tu disgorde? É um nome feio, mas mais ou menos quer dizer vomitar, ou seja, o ofensor irá expelir os seus núcleos ilícitos obtidos com atividade anti-jurídica. Aí você fala, Nelson, mas essa tendência ao disgorgement, à tutela restitutória, é algo só da experiência da comum ló? Não. Eu quero dizer que hoje, para terminar, a União Europeia, ela toda tem caminhado no sentido de aplicação de uma tutela restitutória. Por quê? Porque as últimas diretivas europeias, seja a diretiva da propriedade intelectual, seja a diretiva da proteção do segredo comercial, seja o projeto do Código de Obregações da Europa, todos eles dizem a mesma coisa. Qual que é a mesma coisa? Olha que bacana, pessoal, que se algum de vocês for vítima de algum ato ilícito, vocês têm três opções. Quais são as três opções da vítima? Um, pleitear o dano patrimonial, ou seja, danos emergentes, lucros cessantes, o feijão e arroz de 100. Segunda opção, vocês podem esquecer o dano e pleitear o lucro ilícito obtido pela vítima com a violação do seu direito subjetivo, seja ele um direito de propriedade, seja ele um direito da personalidade. E terceira opção, se você não quiser perdas e danos, nem o desgórdia, você pode pleitear o que eles chamam de reasonable fee. O que é reasonable fee? É um preço, é um preço de uso, é um valor que o mercado pagaria pelo uso de sua propriedade. É um valor que o mercado pagaria pela intromissão no seu direito da personalidade. É mais ou menos assim, quanto é que você cobraria para alguém para utilizar sua patente, seu direito autoral? Seria aí esse valor. Vocês sabem o que eu quero dizer com tudo isso? É que a União Europeia está olhando num futuro que o Brasil não olhou. Qual é o caminho que eles estão olhando? Anotem essas duas palavras, private enforcement. Sabe o que quer dizer private enforcement? Quer dizer conceder à vítima autonomia privada para que ela tenha liberdade de decidir qual que é o remédio que ela quer utilizar no caso concreto. Ou seja, não é uma perspectiva de direitos fundamentais, é uma perspectiva remedial. Chega de direitos fundamentais porque nós já estamos lotados de direitos fundamentais que não têm a menor efetividade. A ideia é o seguinte, você que foi vítima de um ato ilícito, eu estou te dando várias possibilidades. eu não estou apenas te dando a indenização por danos, não. Eu estou te concedendo uma tutela inibitória, uma tutela punitiva, uma tutela restitutória, e você particular, de acordo com a sua autodeterminação, você escolhe. Eu acho isso extremamente enriquecedor abrir para essa perspectiva remedial. Então, para terminar, qual que é o resumo da nossa ópera dessa noite? Para mim, três tendências que apontam clara para a responsabilidade civil contemporânea. A objetivação, a proliferação de danos e a multifuncionalização da responsabilidade civil. Claro que existem outras tendências, mas eu pensei essas porque eu achei que, comparativamente às outras, elas são extremamente importantes e, por que não, diria, urgentes. Então, eu agradeço demais a oportunidade por essa explanação. Querido professor César Fius, é uma honra te encontrar nesse momento aqui. Bruno, fico muito feliz de fazer esse debate. A todos vocês que me ouviram aí, então, a gente está pronto. Vamos lá, vamos bater um papinho aqui de 15 minutos onde eventuais dúvidas vão surgir e o debate é sempre o melhor ponto de qualquer palestra. Obrigado, pessoal. Professor Nelson, gostaria de agradecer demais, como sempre, um espetáculo e é impressionante como é que, em 50 minutos, você conseguiu dar uma verdadeira aula que, às vezes, a gente não vê em horas de aula. Então, achei fantástico. O que o senhor prefere? Vou primeiro passar a palavra para o professor César Fiusa e aí você diz o que você prefere, se a gente abre o chat que o pessoal mande por escrito ou se quer que a gente aqui mesmo formulou alguma pergunta para você. Professor César. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o Nelson. De fato, sempre que eu ouço o Nelson falar, eu sempre aprendo alguma coisa. É um enorme prazer reencontrá-lo aqui, ainda que à distância, mas foi um prazer estar com você aqui essa noite, com você e com os demais participantes. São várias pessoas aqui que assistiram a palestra, foi muito legal. Você está de parabéns e dou os parabéns também ao Bruno que vem, enfim, coordenando esse curso com muita maestria. E eu agradeço, então, mais uma vez a sua participação, Nelson. Professor César, eu que lhe agradeço. Nós temos um diálogo antigo aqui no Direito Civil. eu homenageio as suas obras, os seus ensinamentos, a sua escola que você lidera na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu fico muito feliz de mesmo que por alguns minutos compartilhar um tempo. Quando tudo ficar bem, um cafezinho vai ser uma medida fundamental nas nossas vidas. Para não dizer um almoço ou um jantar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo isso vai passar. E sabe, Bruno, professor César, assim, eu fico aberto. A gente pode conversar aqui, quem quiser, dez minutinhos para algumas dúvidas. O senhor quer que abra o chat? Olha, dez minutinhos a gente faz aqui. Aí eu fico acompanhando aqui nesse bate-papo? Isso, vai aparecer aí para você. Eu estou aqui olhando o bate-papo. Agora, Bruno, se você também quiser fazer uma pergunta para inaugurar, você fica à vontade. Eu quero, professor. Então, tá. Manda ver. Bom, eu gosto muito desse assunto do dano existencial e o senhor poderia falar alguma coisa para a gente sobre o dano a um projeto de vida? Exatamente. quando eu conversei sobre dano existencial, Bruno, e eu fiz questão de colocar o dano ao projeto de vida como uma espécie de dano existencial, eu fui um pouco ousado. Por quê? Para quem está estudando esse tema, tem um professor que é genial, do Peru, se chama Carlos Cessarego. Infelizmente, ele faleceu recentemente e ele defendia o dano ao projeto de vida como um dano autônomo, ou seja, ele não colocava como espécie de dano existencial. E o dano ao projeto de vida dele, Bruno, entrou no Código Civil da Argentina. O Código Civil da Argentina é muito recente, é de 2016, e lá tem a figura do dano ao projeto de vida para quem quer estudar essa figura que é maravilhosa. eu prefiro trabalhar com dano existencial. Por quê? Primeiro, porque o dano existencial já está no nosso direito positivado, já entrou na reforma trabalhista. Se você for lá no artigo 223 da CNP, está lá bem grande. Dano existencial como espécie do gênero dano extrapatrimonial. Então, eu prefiro, por razões metodológicas, Bruno, colocar o dano extrapatrimonial, o dano existencial como uma espécie e o dano ao projeto de vida como uma subespécie junto ao dano à vida em relação. Mas, olha, amanhã, quando você for ler outros autores ou ver outros batepapos, você vai encontrar outras opiniões. É um projeto ainda em construção. Eu acho legal. Obrigado. E eu estou lendo aqui, Bruno, umas perguntas. Então, olha, eu vou ser muito rápido para tentar responder todo mundo. Eu vou seguir a ordem. A ideia de accountability com criação de critérios para o magistrado tem alguma relação com uma espécie de tarifação de dano? Quem perguntou foi a Isabela. Ô, Isabela, você me dá uma oportunidade de dizer o seguinte. Sabe por que eu tenho ciúme da responsabilidade civil na common law? porque no Brasil, quando a gente estuda responsabilidade, só tem uma palavra. Responsabilidade. Responsabilidade para tudo. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a ideia de responsabilidade tem três palavras. Responsibility, Liability e Accountability. São três palavras e cada uma tem um significado. Responsibility é uma responsabilidade moral que todos nós temos de nos conduzir de forma correta pela vida. Liability, essa é a nossa responsabilidade civil. Liability é quando um juiz fixa a indenização por danos. Essa é a responsabilidade no sentido jurídico. E a accountability? Essa é chique. A accountability é uma ideia procedimental. ou seja, que há uma necessidade de fixarmos critérios objetivos para que uma pessoa ela possa ser responsabilizada. Ou seja, temos que ter padrões de referência para evitar a insegurança jurídica. Então, eu estava falando sobre lei geral de proteção de dados. Para quem gosta desse tema, quando a lei entrar em vigor, vai ter uma série de critérios objetivos para dizer se houve ou não risco da atividade. Isso é accountability. É um direcionamento, é um modelo procedimental. Mas não tem nada a ver com tarifação de danos. Nada a ver. Segunda pergunta. Como é que funciona a acumulação entre o dano existencial e as demais espécies? Bacana, Eduardo. É o seguinte. Dano existencial pode acumular com dano à imagem? Pode. Dano existencial pode acumular com dano estético? Pode. Mas dano existencial não acumula com dano moral. Para mim, o dano existencial, ele simplesmente absorve o dano moral. É como se fosse uma relação de continente e conteúdo, círculos concêntricos, onde o dano existencial é o círculo mais amplo e o dano moral é o círculo mais restrito. Então, eu acho que quando fala dano existencial, não entra o dano moral. Ele já consumiu quem sou eu para ser o dono da verdade. Para mim, esse é o modo de raciocinar que faz sentido. Outra pergunta, da Sara Rodrigues. É possível a indicação de alguma obra específica que contenha a matéria da aula? Olha, a Sara está me permitindo fazer uma propaganda. Então, vai lá. Primeiro, a mais recente foi esse livro aqui. Está aparecendo, Bruno? A Responsabilidade Civil pelo Ilícito Lucrativo. Chega só um pouquinho para o canto, professor, para ele aparecer. Para esse? Aí, isso. A Responsabilidade Civil pelo Ilícito Lucrativo, que é um livro de 500 páginas, que foi, assim, uma pesquisa que eu fiquei seis meses como professor visitante em Oxford, seis meses como professor visitante em Madri. Então, saiu esse livro. É a função restitutória. Está aqui. Mas, antes, tem outros livros. Tem as Funções da Responsabilidade Civil, da editora Saraiva. É um outro livro que eu falo da função punitiva e da função preventiva. Tem muitos. Tem esse código civil comentado aqui com o professor Felipe daqui, que tem... Eu gosto desse livro porque ele trabalha os artigos de uma forma muito aprofundada. E tem a coleção de Direito Civil. A coleção de Direito Civil, o livro de Responsabilidade Civil. E tem o Tratado de Responsabilidade da editora Saraiva, que é um compêndio, que ele trata a responsabilidade de uma forma densa, verticalizada. Então, é muito livro aí. Legal, Sara, mas eu não venho aqui para fazer merchandising, então, obrigado pela pergunta. Querido, a pergunta do Rodolfo. Professor, qual é a sua opinião sobre a escolha do legislador em responsabilizar subjetivamente o provedor de aplicação no marco civil? Rodolfo, eu não concordo que a responsabilidade... Ah, ele está falando no marco civil, está legal. O marco civil, realmente, eu não concordo. Eu fico feliz, Rodolfo, que está vindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 42, 43, trabalhando com responsabilidade objetiva na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso daria, Bruno, para uma outra palestra, porque a responsabilidade objetiva na Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma responsabilidade pelo risco da atividade. Ela é uma responsabilidade pela irregularidade. Ela parece muito, Rodolfo, com a responsabilidade do CDC, que é uma responsabilidade objetiva pelo defeito do produto e do serviço. Mas fica para outra, senão eu não respondo o pessoal. Fica o convite, hein, professor? Sempre que quiser voltar, será muito bem-vindo. Fica o convite, tá? Olha, eu estou seguindo a ordem, não estou pulando pergunta, não. O Daniel Marinho perguntou, Nelson, o nosso sistema já não apresenta potencialidades que vão ao encontro dessa função preventiva? Claro que sim. O nosso sistema já tem muitos caminhos para a função preventiva. Só que, timidamente, ainda. Já que eu falei do Código Civil da Argentina, Bruno, da inveja deles. Se vocês lerem o Código Civil da Argentina, tem uma penca de artigos tratando especificamente da função preventiva da responsabilidade civil, no sentido A, no sentido B, no sentido C, como função preventiva de danos, como função preventiva de lixo. Eu estou falando da Argentina porque, como o Nelson Rodrigues diz, o brasileiro sempre tem aquela síndrome de vira-lata, fala assim, a Europa é melhor, Estados Unidos é melhor. Então, eu estou comparando com os hermanos, estou comparando com os argentinos, mostrando que, opa, eles estão aqui do lado e eles estão muito à frente da gente em matéria de função preventiva da responsabilidade civil. Ok? Continuando, o Guilherme Rodrigues, poderia sortear um livro? Eu poderia sortear, se tivesse um sistema de sorteio aí, eu poderia sortear, quem sabe, até o final da palestra, eu não sorteio isso. E, para terminar, última pergunta, essa é a última, tá? Eu acho que é do Daniel Marinho, ele pergunta, ô Nelson, mas em face da cláusula geral do risco, eu falei da cláusula geral do risco, em que a vítima não precisa provar que houve ato ilícito, não precisa mais falar do dano injusto do direito italiano? Excelente pergunta. Pessoal, tomem cuidado, quando nós realizamos esses transplantes jurídicos, por que que na Itália eles falam de dano injusto? Porque lá não existe uma cláusula geral de dano como no Brasil, não existe uma norma aberta, ou seja, o dano ali, o dano moral na Itália era tipificado, então, como ele era tipificado, ele só surgia naquelas situações em que o ilícito civil era ao mesmo tempo um ilícito criminal, o que que a doutrina italiana genial criou? Ela começou a criar espécies autônomas, além do dano moral, ela criou o dano existencial, ela criou o dano biológico, o dano corporal, foi uma novela, mas eles fizeram isso para fugir da armadilha do Código Civil. Nós, em tese, não precisamos, basta o dano moral, eu concordo. Então, por que que eu fui além se basta o dano moral? Por que que eu fui além para dividir essas categorias? Porque se eu não for além, prezado Daniel, sabe o que vai acontecer? Vai haver uma anarquia, por que que vai haver uma anarquia? Vocês não vão rir? Cada doutrinador quer um dano para chamar de seu. Todo doutrinador diz, inventei um novo dano. Sabe como é que se chama isso? As novas etiquetas dos danos. Todo mundo fala assim, não, ninguém mais vai esquecer de mim. Eu, Nelson Rosenwald, vou inventar um dano, né? O dano à chupeta, o dano à mamadeira. Então, o que acontece? Para evitar essa proliferação indiscriminada, essa etiquetagem anárquica, eu prefiro criar um critério de uma tipologia do dano moral. Para quem quiser, eu escrevi um artigo recente sobre isso no Migalhas, Migalhas de Responsabilidade Civil, o nosso grupo, que é o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, quem quiser entrar lá no site do IBERC, vai encontrar, além de uma revista de responsabilidade civil, que é publicada de quatro em quatro meses, além de um blog onde existe uma constante atualização de responsabilidade civil, nós temos essa coluna semanal no Migalhas, que é a coluna do IBERC de Responsabilidade Civil. E lá, Bruno, eu escrevi uma coluna ali falando sobre uma tipologia do dano extra-patrimonial. Em resumo, o que eu quero dizer é que tem muita gente que gosta de falar que não é mais responsabilidade civil o nome, que é direito de danos. Eu discordo. Por que que eu discordo? Porque se a gente fala direito de danos, fica bitolado na função compensatória. A função compensatória que olha para o dano não é direito de danos, é direito para muito além dos danos. Porque, além de olhar para o dano da vítima, nós temos que, o que eu falei? Prevenir o ilícito, punir o ilícito e restituir lucros ilícitos. Então, pessoal, eu acho que já deu aqui uma pena que eu não possa responder a todo mundo, mas, sem qualquer pretensão de ser exauliente, eu sou um aprendiz, eu acho que a gente tem que viver estudando o tempo inteiro, eu gosto de ouvir com vocês, mas o que eu tenho é uma mera sugestão e muitas outras são bem-vindas. Eu gosto muito de ouvir o que os colegas têm a dizer. É essa a ideia, Bruno. Professor César Fiusa, muito obrigado pelo espaço, pela generosidade desse espaço. Eu que agradeço, nós todos agradecemos, foi muito legal mesmo. Sempre aprendo quando eu leio as suas coisas, quando eu... E eu indico muito o seu livro, As Funções da Responsabilidade Civil. Aquele livro, para mim, é fantástico. Olha, professor César Fiusa, essa semana eu aprendi com você. Eu fiz um webinar com a Yara e com a Fatinha Maria de Fátima, e elas falaram do seu critério sobre a responsabilidade civil do médico, na qual eu concordo plenamente e afastar essa ideia da obrigação por resultado. Quando a gente fala da cirurgia estética, meramente estética, e não daquela reparatória da plástica, eu concordo inteiramente com o critério por você proposto e já acatado no Tribunal de Justiça. Então, nós estamos sempre aprendendo um com os outros. Muito bacana. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Um grande abraço. E elas fizeram a questão de fazer referência a você, ao seu critério. Que bom. Ah, que bom. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Ah, que bom. Professor Nelson, agora, olha, tem uma coisa. Nelson, tem uma coisa aqui que eu vou fazer uma propaganda agora, mas fazendo uma cobrança, na verdade. que o Bruno, ele escreveu um livro que se chama Dano ao Tempo, né? Então, ou Responsabilidade pelo Tempo Perdido, né? nessa ideia de Dano ao Tempo aí. E eu vou cobrar que ele me mande um exemplar. E eu acho muito importante que o Bruno me mande um exemplar, porque a discussão desse momento é, nessa tipologia do dano extra-patrimonial, onde que entra o dano ao tempo? Ele entra como um dano autônomo ou ele entra dentro do dano moral? Não precisa de mais um filho para essa família. Ele fica dentro do dano moral, ele está bem ali. E eu quero o seu livro, por favor, amigo Bruno. Ainda bem que eu já tinha prometido ele, senão eu ia tomar um puxão de olhinho. É, pois é. Pois é, pois é. Professor Nelson, então, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, passou até do tempo aí, respondeu todo mundo, foi um... Ó, professor Nelson, eu estou falando aqui e o áudio... Agora voltou sua voz, eu perdi sua voz 20 segundos. Queria agradecer ao senhor pela presença. Muito obrigado. Acabou até passando... Acabou até passando do tempo combinado, muitíssimo obrigado, respondeu todo mundo, foi super gentil aqui com a gente. só tenho a agradecer. O senhor será sempre muito bem-vindo se quiser voltar. Eu agradeço ao Cedim, agradeço a todos os alunos presentes e, parafraseando, o seu livro não foi tempo perdido de jeito nenhum, foi um tempo muito ganho com todos vocês. Parabéns ao professor César Fiuza, parabéns a você, Bruno, a todo mundo que está me assistindo. Se cuidem aí, tudo de bom, gente. Até a próxima. Tudo de bom, um abração. Grande abraço, César, grande abraço, Bruno. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Vou te ligar aqui. Valeu. 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 Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aí. Cara, muito bacana, né? Além de um profissional muito admirável, uma pessoa muito bacana também. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Professor Isabela, quer falar aqui com a turma, professora? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Foi um prazer incrível essa palestra, essa aula que nós tivemos aqui. Eu aprendi muito e achei fenomenal tudo o que o professor Nelson Zervaldi falou. Foi uma honra e um prazer. muito obrigada pela presença de todos que já eram aqui a aula e era só isso que eu tinha para falar. E muito obrigada e até a próxima aula com os meus alunos lá do Cedinho. Obrigada, Cedinho, por essa oportunidade de trazer uma pessoa tão importante que pode agregar tanto no nosso ensinamento sobre responsabilidade jurídica. O César Fiuza está aí ou saiu? Acho que o César já saiu, né? Então tá, pessoal. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima aula, então. Um abração para todos.